Depois que alguns amigos e algumas pessoas que assistem o canal aqui me pediram, eu vim fazer uma... muito rapidinho sobre esse vírus aí, esse coronavírus, esse papo todo que tá acontecendo na China, na Itália, no Brasil, no mundo inteiro na real, né? Bom, cara, o que eu posso te dizer? Eu não acredito muito em profecias, esse tipo de coisa, certo? Indiscutível que isso é mais uma coisa nova produzida pelo homem, tá? E, sinceramente, cara, pra esses casos em especial, eu acredito na ciência, acredito nos homens que fazem a ciência, acredito nessas coisas. E também, sinceramente, os cuidados mais ou menos normais que todo mundo tá falando são cuidados que eu, particularmente, sempre adotei. Esse negócio de lavar as mãos, cuidar o que tu come, etc. Sinceramente, pra mim não é nenhuma novidade. Talvez o Zion precise, ó o Zion aí, ó. Ó o Zion, olha pra galera aí, ó. Talvez o Zion precise, né? Desse negócio de lavar as mãos, melhor, porque come de tudo, de qualquer jeito. Esse aqui, o Nox, então, Deus do Livre, olha o Nox aí. Ó o Nox, fala com a galera aí, ó. Fala com o pessoal aí, ó, meu filho. Esse também é outro que come qualquer coisa. Mas, de modo geral, eu, particularmente, não sou o cara ideal pra falar sobre isso, tá? Porque lavar as mãos pra mim é uma coisa que eu faço com certa frequência e independente do tempo, do lugar, há muito tempo, e cuidar o que eu como, então eu sou super nojento pra comer. Mas é isso, né, galera? Então, a princípio, acho que vale a pena a gente ficar pelo menos de olho. De repente, mudar um hábito ou outro, que pode ajudar não só pra agora, mas pra vida inteira, tá? Então era isso. Falou, curte, compartilha, assina, faz aquele monte de coisa que tu já sabe aí, tá? Era isso. Tchau.